Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A receita de hoje são esses salgadinhos de queijo deliciosos para qualquer ocasião. São biscoitos muito rápidos de fazer, fáceis e deliciosos. Então, vem comigo! Para o nosso biscoito salgado de queijo nós vamos precisar de 120 gramas de manteiga. 100 gramas de mussarela ralada. 2 gramas de sal. 252 gramas de farinha de trigo, eu vou deixar na descrição. Tanto em xícaras, quanto em gramas. 3 gramas de fermento químico. E agora nós vamos misturar tudo muito bem aqui. Aqui eu tenho 60 ml de água fria, que eu vou jogando aos poucos, até dar o ponto da massa. Vai apertando bem para misturar tudo com a mussarela. Você vai misturar até virar essa bola lisa, que não gruda mais nas mãos, tá? Então, não tenha medo de ir colocando água aos poucos. Só cuidado para não colocar demais, tá? Aqui foi 60 ml de água fria. Vou colocar a massa no saco de freezer. Eu abro assim um pouquinho, ó. Para que ela esfrie mais rápido. Agora vou levar para a geladeira por 30 minutinhos. Não precisa mais do que isso de tempo. A massinha já é um pouco mais firme. Venho com outro saco por cima. Agora eu vou abrir a massa com o rolo. Na espessura desejada. Venho com o cortador. Vou usar esse cortador hoje de ursinho. Mas pode ser o cortador que você quiser. O que você tiver. E ele vai ficar assim. Nessa espessura, pessoal. Não muito fino, mas também não grosso demais. Salgados, já modelados, ou biscoitinhos de queijo, como vocês preferam chamar. Eu vou passar um ovo inteiro, pessoal. Eu vou mexer bem aqui esse ovo. Misturar bem. E aí eu vou pincelar os biscoitos. Formar untada com manteiga e farinha de trigo. Vou salpicar sobre eles um pouquinho de queijo ralado. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido. 190 graus. Por mais ou menos 20 minutinhos. Ou até que os biscoitos estejam dourados. E os salgadinhos de queijo já ficaram prontos, pessoal. Eles são deliciosos. Ficam uma delícia. Olha só. Cada forma passou no meu forno 20 minutos. Eles ficam bem sequinhos e crocantes. Pensem em um salgadinho de queijo maravilhoso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.